Salve, salve galerinha ligada no canal, tranquilidade, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje a gente tá no Bitcar, sabadão de noite, o eventinho começou aqui a partir das 18 horas, vai até as 11 horas da noite, hoje é sabadão, e amanhã tem mais rolê de novo, então domingão o dia todo, domingão vai dar de dia ali, a gente vai gravar novamente pra vocês, só que hoje eu vou fazer esse rolê noturno, mostrando pra vocês os carros da galera que chegou aqui galera, mano, Caraguá hoje tá cheio de carro baixo, muito carro baixo, eu vou tá mostrando um pouquinho dessa galera hoje pra vocês, não veio todo mundo hoje, claro que eu vim na cidade, mas eu creio que amanhã o evento vai tá mais lotado, e o espaço aqui galera, ó, é enorme, mano, é enorme, e a galera curte carro baixo com força aqui, mano, ó, então vamos tá mostrando pra vocês aí, chama! Começando um videozão com esse celtão aqui, né mano, olha isso aí galera, esse cara é ignorante demais, enfim, cê tá louco, e bonito hein, saveirinho aí também, jeta, os carros da galera da hora, mano, ó a Paraty Surf, que linda, mano, nova hein, drop cap course, tá difícil de vida roler hein, bonito demais, mano, corolão, as origem, bolinha, ó a Caravanzona, ó a Caravanzona, top hein, nova mano, nova, 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 olha aí, Sandero também, esse aí roda também hein, esse aí é dos rolês, já vim bastante rolês esse aqui, uma eco original, corolinha também, tem seu lugar no rolê, eu acho bonito esse escarro, a Brabona aqui também, cê é louco, esse aqui é Emiliano andando nessa altura hein galera, nossa, derrubada mano, muito louco, muito louco, olha o Neubito aí destacado, chamando atenção também, ó, bonitão hein galera, eu sou daquele jeitão, eu sou sincero, esse carro aqui original, eu acho ele muito feio, mas aqui ficou lindo mano, ficou da hora, essas rodas casou mano, a altura também, no capricho mano, nossa, olha esse jeta, cê é maluco, o que que é isso filho, nossa maria, olha aí também, olha aí nas origens também, só descansar pra amanhã, ó áudio mano, olha o Land Rover também, que louco, esse cara já trabalha, esses caras são ousados aqui, cê é louco o ABM mano, olha a cor, marrom mano, nossa, 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 cê é louco, ó o Golfão, minha nossa, olha o vermelhão, tá, poxa, que cena hein, ó, na feira da praia, os caras trabalhoso hein, enfim, o meu Golfão branco aqui também mano, olha que da hora galera, olha a cena, os dois brancos e o vermelhão no meio, que louco, e olha a popzinha também, olha os caras dando trabalho lá hein, olha olha a cena hein galera, olha aí galera, bonitão também hein, G6, no capricho, na altura que tem que ser hein, bonito né, bonito demais, nossa vieirinha também, o jornal do rolê tá só começando desse jeitão, e é isso aí, bora, se liga nesse juninho galera, é loucura mesmo hein, a fixa andar desse jeito aí, como é que faz um negócio desse moço, esse cara é ousado demais, essa verdinha G5 aí, cross, bonito também hein, a suspensãozinha a ar, ficou legal, e vamos colando aí, olha aí galera, a cena mano, ó bora mano, nas 20, nas VR6, cê é louco mano, ficou bonito demais cara, olha o polinho aqui também, destacado, mano na manhã esse aqui vai tá lotado viu, cê é louco, cê tá louco, galera, tá dando 11 horas aqui, né, e o eventinho vai, vai dar uma parada aqui, a gente tem que ir embora, esse carro vai ficar por aqui, então vou colar com a galera, o carro vai ficar aqui estacionado, a gente vai de Uber, pra casa, e amanhã a gente volta a gravar aí pra vocês, demorou? Então, paluz, é nóis!